Olá amigos do canal ações e moedas hoje segunda-feira dia 6 de dezembro 11 horas e 44 minutos um bom começo de semana a todos esperamos aí fazemos bons negócios junto a nossa carteira também e vamos falar um pouco sobre a nossa Shiba a nossa Shiba Inu também que está aqui sendo massacrado aqui um pouco aqui com essa volatilidade inesperada e muito forte que não está acessando e também vamos direto aqui para o nosso coinmart case e claro que não recomendamos a compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro buscamos a educação financeira e melhores condições aqui informações para que você esteja sempre bem informado na sua tomada área de decisão sempre estudando as possibilidades que o mercado vem nos trazendo a cada dia então inscreva-se em nosso canal também e deixe seu like para motivarmos a sempre fazermos novos vídeos focados em assuntos bem relevantes para vocês também aqui no caso junto ao coinmart cape vamos estar aqui pegando a shiba que agora também está aqui na sua valorização de capitalização de mercado na décima terceira que posição um fato bem relevante também foi uma grande realização de lucro pelo que acompanhamos aqui na casa de 400 milhões de token aqui da da shiba vamos também pegar aqui o trade envio para vermos esse gráfico se teve alguma movimentação muito relevante com essa venda forte então ela trabalha aqui a nossa shiba inu na casa de 3400 quase está nesse range como nossos estudos anteriores no vídeo passado falando para vocês na casa de 30 a 40 nada de muita novidade aqui no gráfico aqui semanal no gráfico semanal ela continua naquela parte ali não interessante perdeu ali toda essa puxada que ela teve na semana de 25 de outubro então voltando aqui ao coinmart cape agora temos aqui então ranqueamento como informado décimo terceiro e também trabalhando aqui na casa de 3400 uma queda no dia 6 do 12 na casa de 6,38 por cento e também e essa venda muito forte e observamos agora pouco vamos observar aqui o volume das corretoras como está no momento e aqui ainda no padrão 24 por cento na bairro que aqui puxa bem melhor aqui a nossa shiba nas demais 10 nada de relevante então acreditamos que essa venda aqui de 400 milhões aqui ocorrida não abalou tanto a nossa shiba pelo que tem se observado aqui nessa queda de sábado que ocorreu aí no dia 4 né de dezembro e foi bem relevante esse percentual de venda que não chegou a afetar muito a nossa shiba nada preocupante acreditamos ainda como já falamos em vídeos anteriores uma melhora progressiva chegando aí dezembro dia 26 de dezembro já tem a sua nova queima já programada tem o site também já informamos no vídeo anterior se você não viu procure dê uma olhadinha que você vai estar sempre bem informado procure por esse vídeo também diariamente o que nós estamos passando junto ao canal e você sempre melhorando a sua tomada de decisão para rentabilizar também melhor a sua carteira outra notícia bem interessante também foi aqui sobre o resgate né da bitmart na casa aqui de 200 milhões onde o pessoal da shiba também já está aqui se organizando toda a comunidade para mover forças aqui para estar ajudando também essa corretora né para que não estabilize vamos dizer assim todo o ecossistema aqui de corretora transações por causa de um hackeamento que aconteceu agora aqui recentemente então amigos se você curtiu esse vídeo deixe seu like logo mais um vídeo focado também em todas as novidades e notícias que vão surgindo junto a shiba vamos passar para vocês aqui para vocês tomarem as suas melhores decisões também junto aos seus estudos vocês vêm fazendo ao redor aí dos dias valeu então abraço a todos